Fala, guys! Tranquilo que a igreja era com mais um vídeo, é... Tava ligando a live aqui, liguei agora, tô... E, mano, o cara perguntou, pô, Kai, como farmar gold no Arteira e Guia? E eu... Porra, eu aprendi a farmar gold, eu vi um Coreia falando, cara, a mecânica de farmar gold desse jogo, porque é muito difícil, cara, gold é o negócio mais escasso que tem. Então, como é que você farmar gold? É simples, olha só que interessante. É... Você vem pra fase do evento, né? Você faz a 310, é melhor do que fazer a HXX3, tá ligado? A 310 é melhor, eles disseram, porque dá mais reforço, né? Dá mais isso aqui, dá mais isso aqui, e dá mais isso aqui. Tem uma tabela, né, que eles fizeram. E isso aqui é food pra 3 estrelas, né, você sabe? Pra deixar seus bonecos 6, né? Isso aqui já é um 3 estrelas maximizado, é muito bom, tá ligado? Esse tipo de food aqui. E outra, dá gold. Mas aí que tá, as runs dão pouco gold em todo local. É pouco gold toda hora. A melhor forma de farmar gold até então é vender equipamento, né? Só que aí tu pensa. Mas tem outra forma? Tem. Esse evento na loja, tá ligado? E vale a pena. Olha só o meu gold. Eu tô cheio de gold, cara. Olha só quanto eu vou ganhar agora. Esse evento tem a loja, cara. Tem a loja, né? A loja do evento tem um gold lá infinito. Dizem que nem todas as vezes... Aí tá quase que não sai, né? Nem todas as vezes... Nem todas as vezes vão ter gold disponível aqui. Não vai ter. Vai ter evento que não vai ter gold infinito. Então aproveita isso, cara. E fica repetindo aqui pra farmar o pau seus bonecos. E olha só, vou ganhar 160 mil gold agora. Não, pera aí. Eu ganhei 16 mil, tá? 16 mil, pô, 16 é foda. 16 mil gold agora, tá ligado? Rapidinho. Numa run de 30, pô, 16 mil de gold, tá ligado? Aí tu pensa... Puts, mas é muita energia. Cara, nem é tanto, cara. A 310 não é tanta energia, não. Olha só o meu gold. 921 mil. Eu botei equipamento pra mais 15, cara. Então não é assim, ó. Aqui, ó. Eu botei alguns equipamentos mais 15. Eu tava com 400 mil gold. Quando eu comecei a fazer isso, pô. Subiu pra caralho, tá ligado? Nessa não. Eu peguei a... Olha aqui, minha Sirius, né? Olha aqui, ó. Olha os guias dela. Mais 15, mais 15, mais 15. Olha lá, tá vendo? Eu peguei muito guia, cara. Eu peguei guia pra caralho. E tô cheio do gold ainda, tá vendo? Quase um cacá. Então a parada é essa aí, véi. Se você quiser jogar o jogo na moral... Mano, aproveita esse evento, cara. Ainda tem alguns dias aí sobrando. Vale a pena. Olha aí, ó. Tem quantos dias? 6 dias, véi. Pelo amor de Deus. Véi, pelo menos gasta as 30 diárias, tá ligado? As 20 diárias aqui, véi. Pode ir, véi. Você vai se arrepender, não. Não vai se arrepender. É impossível se arrepender disso. Tá bom? É isso aí. Pra onde você farmar gold. E você também vai farmar aqueles foods. Você vai aqui o que está up aqui, ó. Olha só. Olha quanto boneco eu vou botar agora. Olha, até esse aqui vai pra 5, ó. Só não vou botar esse agora, porque eu tenho uns planos, tá ligado? Eu tenho alguns planinhos aí pra fazer. Ah, foda-se pra botar. Pronto. Olha só como eu tô. Mano, olha só a situação. Eu já posso botar uns 3 bonecos e 5 estrelas. Tá vendo? 6 estrelas. Olha isso. Olha isso. Contem comigo. Contem comigo. Olha só. Olha só o que eu tô fazendo. Olha a minha jogada. Olha como é genial. Vamos contar? Ué. Aqui, ó. Tem uns foods ainda sobrando. Olha quanto food. Eu até tive que aumentar pra 400, cara. Tanto food que eu tava. Olha só. 5 estrelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Mais um e eu boto 2 garantido 6 estrelas. Quem quiser, tá ligado? Já bota a Alice e a Morris. É exemplo, tá ligado? Os meus 2 subs que usem todo canto. 6 estrelas já. Direto. Pô. Só não vou botar porque como eles são 4 estrelas, eu vou esperar pra ter as cópias deles. Vou fazer uma jogadinha mais safada. Mas eu vou botar os meus bonecos que eu preciso nos 3 estrelas assim, dessa forma. Tá ligado? Olha só ainda. Eu posso... Véi. É muito... Olha, já tem 2 aqui. Tá vendo? Eu nem uso esses negócios de XP. Como sempre, né? Não uso. Entendeu? Então, você consegue farmar não só as estrelas do seu personagem, como você farma também gold. Aí tem gente falando, pô, mas é melhor farmar gear, não? Cara, tá ligado que o gear fica infinito lá, né? Aqui, ó. Essa aba de gear aqui, ó. Pra farmar esse target elimination, né? Pra ganhar equipamento. Fica eternamente aí. Agora, o evento que dá gold, não. O evento que dá gold, não. Tá ligado? Vai acabar. Quando acabar, eu vou pra lá. Tá ligado? Até acabar, eu vou ficar abusando dessa porra. Eu vou querer ter o máximo de boneco que vocês terem a bom. Tá ligado? Vocês viram que no meu vídeo de equipes eu falei. Quem é que é bom também, cara? Quem é que é bom também? A Roku é boa. Tá ligado? Minha Roku tá max aqui, ó. Pra botar 3. Só precisando de mais 2 cópias dela aqui, já pra acelerar. A China, o nome é podre, mas eu peguei. Foda-se que eu tinha muitas aqui, ó. Já faço assim, ó. Eu sou inteligente, ó. É QI. QI alto. Ó, pra você ver, ó. Ops. Ó. Cadê? A cópia dela aqui, ó. Ó, copiazinha dela. Tá vendo? Olha aqui, ó. Pou, pou. Aí aumenta o rank e bota ela com a 4 estrelas junto. Tá vendo? Olha aí. Vai ganhar rank ainda. Tá ligado? Essa é a parte boa, cara. Ó, 4 estrelas e... Olha só. Rank 3. Tá vendo? Isso aqui, mano. Tá ligado? Você tem que aprender a economizar recursos se você for free to play, cara. Economiza recursos. Mano, a Grey, ó. Botei a minha Grey 4 estrelas aqui, ó. Eu tenho... Eu vou... A Grace, cara. A Grace. Tô opando a Grace aqui no cantinho também, ó. Tô aqui, ó. Caladinho, ó. Já botou ali, ó. Já. Rank 3, rank 3, 4 estrelas. Tudo isso fazendo food lá, velho. E farmando gold, cara. Ao mesmo tempo, ó. Assim, ó. Assim, ó. Porra. Muito foda. Agora esse jogo tem um problema real com gold. É true. Tem que, velho. O jogo tem que ver aí uma forma de farmar gold melhor. Mas o que tem é essa. A gente vai fazer é essa. Tá bom? Espero que tenha ajudado alguém aí. Tamo junto. Deixa o like se te ajudou. É nóis. Valeu. Tchau.